. 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 Eu gosto deste, eu gosto, vamos lá fazer aqui uma race, onde é que ela anda, aqui a procura de uma Speed Street, também pode ser, Speed Street, tem que ser um single, com o nosso volantezinho, isto é um atrofia conduzido do volante, nem ver zigue nada Este levante de volante é um atrofia Um atrofia mas um atrofia Um atrofia Um atrofia Para 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 que um atrofia Jesus Esta tecla já não é fácil O volante então É, 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 clama, meninho Ah, conseguimos o primeiro, conseguimos o primeiro com muito esforço Muito esforço aí a dois segundos do segundo E duas jogadas em single player que é contra o computador Agora imaginem contra o pessoal, Jesus, que é o último sempre Mas com o volante, o volante é outra coisa Dá outra sensação, olha que agora estamos, ganhamos 15 Magnetes Bem que foi o vídeo de hoje, um vídeo daqui do Do M1 Procar, espero que tenham gostado do vídeo Vou dar aqui mais um ranquezinho aqui com o Procar Olha aqui o Procarzinho Curtiste este, esta parte do fim, oh? Igual quando ele faz um... espetáculo Ah sabem, não se esqueçam do like, beijinho de abraços, fuiiii Tchau, tchau